Eu te traí, eu sei Mas tu também traíste e não resolveste nada Hoje me perguntas como é que eu me sinto Eu vou te responder Eu não me tenho nada Nada tem em mim Outro homem não te come Não tenho como me sentir bem Mas se achas que assim tá bem Então, fica com esse alguém Eu sei que o nosso caso não durou Nosso império desmoronou Culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu te traí muito e sem o fato Eu sei que não foi do teu agrado Eu errava cegamente e tu me davas sinais Hoje te entregas a outro E me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se esse anjo tem felicidade No fundo do meu coração Eu saí com a Neuza Era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me entregava Em que é que tu pensaste Quando te entregaste Eu te traí e te traíste Mas o que é que resolveste Hoje te entregas a outro E me das o troco Achando que é a solução Na nossa relação E eu bebi o meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo E eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se esse anjo tem felicidade Hoje te entregas a outro Eu bebi o meu veneno Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se esse anjo tem felicidade Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Eu não me sinto nada bem Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se esse anjo tem felicidade Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Resolverias a situação Resolverias a situação Resolverias a situação Resolverias a situação